O ritmo é diferente, a versão brasileira fizeram meio reggae. É, que a versão brasileira é Herbert e Richard, né? Pariu. Quantos tem ainda? Dois. Errou! Eu também sei morrer também. Vou morrer nada. Vai, ó. Cagorando os outros. Seleaf tinha acertado ali. Ah, agora na partida, velho. Vai pra lá. Não, não. Você não é realista.